Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Iktigarra aqui no canal do Zang. Então na última parte nós tivemos aqui a invasão do caos que começou, né? E aparentemente ela não está vindo pra cima da gente no momento, mas é bem provável que venha. Então isso é de veras preocupante. Então temos que aqui fortificar muito nossas regiões, o máximo possível, porque eu não sei o tanto de coisa que vem pra cima da gente aí, mas eu acho que a gente consegue defender aí com uma boa guarnição, porque não deve ter um exército tão forte a ponto de conseguir ganhar de uma guarnição Skaven totalmente equipada com magias de engenheiros demonologistas e afins. Bom, o Zrik eu estou mandando aqui pra baixo aproveitar pra bater nessa galera aqui. Vou até fazer uma emboscada aqui, pra atacar eles no próximo turno já. Tá, eu coloquei que tinha 25%, mas aparentemente não tem. Então só se aproxima aqui mesmo. Provavelmente eles vão esconder no Marley de novo. O Iktig está aqui ainda fazendo uma guarda pra ver se nossos queridíssimos vassalos reagem aí de algum jeito pra construir proteção. Castelo do Tua, aparentemente, também já foi perdido, né? Pra minha alegria. Mas enfim, acho que os outros exércitos estão tudo desse lado aqui. Eu poderia continuar avançando aqui pra Elessali, mas eu não sei se eu quero agora por causa do caos que está subindo ali. Mas Elessali seria bom de ter, porque aí a gente fecharia todo um caminho que eles têm pedido atacar a gente aqui, né? Ganharam 5 turnos ainda pra construir agora essa guarnição, velho. É, na real, eu queria construir esse aqui, de 3 mil. Tem alguma coisa que eu posso cancelar aqui? Bom, o Guarnição de Mussilon com certeza não é uma prioridade nesse exato momento. Então vamos gastar aqui com corredores noturnos e depois a gente melhora aqui a Guarnição de Mussilon. Pega esse aqui, um Sacerdote da Praga. Pra gente jogar uma praga lá em Lothurn. Pra eles aprenderem a não mexer com o clã esquisito. O único objetivo na vida desse Sacerdote da Praga é espalhar doenças letais pra infectar o inimigo. Pois essa foi a dádiva que ele recebeu no rito da trema pestilenta. Então tá certo. O Gabriel, que fez a história do Gaburonador, pediu pra atacar os Elfos da Floresta quando der. No momento não vai dar, porque a gente tá aqui brigando em Lothurn, né? E acho que vai demorar um pouquinho ainda pra gente sair daqui. Ainda mais que essa invasão do caos aqui é a nossa porta agora. E como os Elfos da Floresta, no momento, são uma ameaça imediata, eu não pretendo ir pra lá agora. Tá, daqui dois turnos a gente vai ter uma rebelião aqui. Então hoje eu só vou falar sobre as unidades que não tem no jogo aqui dos Skavens, né? Que o restante já tem, então eu não preciso ler pra vocês. Então temos aqui os mestres de rebanho, no caso, ou mestres de bando, que são os treinadores e manipuladores de várias esferas de guerra do clã mufoso e monstruosidades volumosas. Esses Skavens especialmente treinados são especialistas em incitar suas cargas, criaturas ferozes, e meio loucas que podem se virar e atacar sem aviso prévio. Por essa razão, os mestres do rebanho são eles mesmos, guerreiros, cautelosos e ferozes. Pois se não são, acabam rapidamente como outra refeição para suas matilhas impiedosas. É uma prática comum para o clã mufoso vender os pacotes de feras e os manipuladores... na parte dos monstros de guerra aqui dos Skavens, temos os ratos gigantes, que também não tem no jogo, que não são os ogres roedores. A mercadoria mais comum e mais barata que o clã mufoso tem para oferecer são essas criaturas que podem parecer ratos normais à distância. Mas em uma inspeção mais próxima, elas têm uma variedade de mutações. Um ponto básico da experiência do clã mufoso, os mestres do clã mufoso há muito tempo desvendaram os segredos da criação, mutação e aumento cirúrgico do rato comum em uma fera temível, maior do que o cão médio. Esses ratos têm uma variedade de características que só aumentam sua eficácia em combate, incluindo cabeças extras, incisivos ou garras superdimensionadas, caudas pontiagudas e até placas fortes e de armadura óssea. Os mais mutantes têm costelas expostas, furúnculos maciços e até mesmo carne sem pele. Esse aqui também não tem no jogo. O Forno da Peste. Vai pedir paz? Não, não vou pagar. O Forno da Peste é um altar cheio de doenças para o grande rato chifrudo e um ícone profano do poder do clã Pestilens. O Forno é empurrado para a batalha cantando monge da praga. O ranger das rodas de ferro é audível acima do zumbido de maldições devocionais. Temos aqui os Senhores dos Vermes também, que são ícoles vivos da ruína, figuras imponentes, possuidoras de poder bruto e selvageria. Como avatares do Rato de Frudo, eles podem invocar energias caídas manipulando os fracos de vontade para fazer quase tudo o que desejarem. Vamos ver o que os... o Carlos vai fazer, aí só vai faltar falar sobre alguns esquemas notáveis aqui para vocês. O restante das unidades todos já tem no jogo. Isso aí. Bate bastante nos elfos. Me ajuda aí. Achei que a rebelião era de Marimburgo, mas aparentemente era da cidade de Midland. Então, o Globardeiro na Guarnição poderia ser útil também, se não fosse demorar uma vida para construir essa parada. Até para recrutar coisas locais demora aqui, um turno a mais do normal. Eu queria ver o que vocês têm no exército, mas eu não consigo. Sei que vocês estão sofrendo a atrição porque vocês estão muito perto um do outro, isso é bom, porque pelo menos assim vocês ficam mais machucadinhos. Tá, eu vou descer aqui então. Vai, vem para cá. Acho que eles ainda não têm outro exército cheio para a gente brigar. Estou montando um. É o Guarnição que está com 15 pessoas também. Não tem muralha ainda. Eu ia pedir paz só para eles me deixarem em paz, mas não vai dar certo, né? Um cara onde Carmen adora, porque eu estou batendo nos elfos. Em uma cor comercial, é bem-vindo para a gente ganhar dinheiro. Já que eu provavelmente não vou para Nagaronde nesse momento. Então, vamos ver aqui se eles aceitam, não? E o cu do prazer aqui. Vocês me adoram pra caramba, velho. Você está em guerra com o caos também. Opa, faltou o Malekith ali. Um acordo comercial temporário. Só para a gente ganhar dinheiro. Tá, já que eles estão montando o exército ali, eu vou esperar aqui a emboscada. Padre é um das escritas que a gente está adotando aqui. Aqui já está tudo certo de Guarnição. Está bem interessante até. Não maravilhosa, mas... Dá para brincar. Eu queria muito fazer a emboscada, sabe? Para eles não verem que eu estou aqui e matar eles. Daqui a pouco eu chego ali para pegar meus monges da praga. Bom, Miragliano, eu poderia melhorar você. Eu ganhei ali um pouco mais de dinheiro. Mas eu ganhei mais dinheiro melhorando aqui a costa subterrânea, no caso. E... Me deu um... Uma lembrança aqui. Pediram para eu mudar o nome aqui do Regimento Renomado de Snipers. Que no caso são esses aqui. Vou mudar o nome para o... Os Pegas Desprevenidos. Pronto. Tinha esquecido disso. Sabia que está esquecendo alguma coisa. Então, não sei se é melhor isso aqui primeiro. Vai começar a gerar alimento. Isso aqui é interessante. Então, deixa melhorando aí mesmo. Eu vou esperar a Rebelião aí do próximo turno. Com o Iktgarra. Para a gente matar aí e deixar nossos vassados mais de boa. Eu queria mesmo estar com o Iktgarra aqui e Lothar atacando, né? Assim, eu queria construir isso aqui do fosso do Glam só pela guarnição, mas... Ao mesmo tempo, ficar com a costa tão repetida é chato, né, velho? Bom, eu acho que eu vou juntar mesmo para conseguir esse aqui. Só queria que a guarnição tivesse carinha de lança-chamas ao invés do Globardeiro. Para mim ia ser mais útil. Mas enfim, né? Bom, aqui deixa eu conseguir um alimento. Já que eu não posso botar a guarnição ainda. O alimento está só crescendo. Aqui, deixa eu recrutando mais uma ratalhada dessa. No lugar dessas duas aqui de lança, deixa eu recrutando duas dessas. Só para melhorar mais o exército aí quando a gente tiver que lutar com o caos. O assassino está indo lá cuidar dos exércitos deles. Bom, então temos o profeta cinzento Tancou. Ele é sem dúvida um dos mais argilosos, tortuosos e talvez o mais ambicioso feiticeiro Skaven que já viveu, tendo trabalhado anteriormente como alto emissário a serviço do tirânico Conselho dos Treize. Considerado por si mesmo como sendo uma das mentes mais talentosas e engenhosas que o sumo império já conheceu, Tancou desempenhou muitos papéis na hierarquia Skaven, tendo trabalhado como diplomata habilidoso e político para muitos poderosos senhores da guerra e generais. Este prestigioso papel lhe rendeu uma imensa fortuna em riqueza e poder mágico. Quick Cabeçador É o lendário e temido senhor da cidade dos Pilares, grande senhor da guerra do clã Belis e a garra pessoal de direita do senhor da guerra Gnaldiwell. Não. O único e verdadeiro grande governante do clã Belis. Quick foi preparada por Gnaldiwell desde o momento do seu nascimento para ser o último guerreiro provido com as melhores armaduras e armas, protegendo o dos outros senhores da decadência e também encenando tentativas de assassinato para mantê-lo na ponta dos pés. Aí temos o Iktigar, que eu já li a história dele para vocês. Mestre da Morte Snikti O mestre da morte Snikti é o principal assassino e principal agente do Lord Snikti, Lord da Decadência e Senhor da Noite do clã Achaxin. Sua infâmia só é superada pelo mistério que acerca seu paradeiro em um determinado momento. Lord Snikti garante que esse é o caso. Desde que ninguém saiba a localização de seu chefe assassino, ninguém pode se sentir seguro. Senhor Scroke, Senhor da Praga do clã Petitens. É um dos mais lendários discípulos de corrupção e decadência do mundo. O fato do Senhor Scroke andar pelo mundo é uma afronta à natureza e um sinal do poder do grande rato chifrudo. As plantas murcham e morrem onde o Scroke pisa e o próprio ar parece congelar e escurecer, como se manchado pela sua presença maligna. Scroke é antigo tendo existido muitos trechos até dos mais longevos de seu tipo sujo. Trote, o sujo é um dos mais distorcidos e engenhosos mestres mutadores do clamofoso e explorou esse sucesso para se posicionar como um dos nove senhores da fossa infernal. Os efeitos do trabalho de uma vida com um peridimensional podem ser vistos como espinhas ósseas se projetando para fora das costas de Trote e um terceiro braço brota de sua estrutura inchada, mais poderosa. Skuel Gnatuf é talvez um dos maiores senhores domadores de feras do clamofoso. A maioria dos senhores domadores de feras parece dirigir suas cargas mas Skuel parece guiar as criaturas em vez de simplesmente atacá-las para frente. Para Skuel, ratos gigantes e ogros roedores não são feras ferozes mal controladas mas animais treinados ansiosos para fazer o seu lance de seu mestre. falta um ainda falta dois mas não vai dar tempo de ler porque o turno está acabando então peraí vamos ver o que o caos vai fazer agora. É, o acerto eles não estão muito fortes a maior parte é monstros e cavalaria saindo um portão eles vão estar ferrados lua tortinha pegou um monte for bigorna do val a fístula da espada a espada está minando seu livre arbítrio a força que você possui é absoluta e se compara dos deuses mas seu ânimo está sempre seu turno os aliados perdem confiança e os seguidores planejam regicídio o seu reino é feito de terras mortas e um povo que repudia o próprio soberano você é capaz de desistir desse poder para governar o mundo vou ficar com ela óbvio vai ter rebelião em Kuhonet o portador da espada de Keine é o guerreiro supremo a quem ninguém ousa desafiar mas seja aliado ao inimigo ajoelhem-se agora ela está com o poder máximo agora isso aqui está bem forte então não me importa tanto de ter a rebelião eu só queria que os meus vassalos de uma esfera estivessem fazendo alguma coisa eles construíram o pior negócio de construção infelizmente acabaram nem aproveitando a cidade que pegaram e se eu comprar a cidade também eu vou perder a vassalagem então foi meio inútil ter que chamar eles em vassalo infelizmente Zrick eu acho que a Breton não detectou essa emboscada mas mesmo assim eles fugiram então voltando aqui com o exército cheio do Sir John e eu não sei sinceramente onde que ele vai parar mas enfim vamos melhorar essa guarnição aqui pra melhorar o projeto das torres e aqui apareceu uma rebelião Skaven é isso que eu estou esperando não perdi nada então não tem problema em perder essa reposição só queria que meus vassalos realmente construíssem alguma coisa as de aterramento quando fincado no solo esse bastão de obsidiana acalma os ventos de magia por um ínfimo momento permitindo que o mago conjure um de seus poderosos encantamentos sem impedimentos mano sério eu vou entregar aqui um dinheiro pra ele não é possível um gift não não é esse aqui calma não é possível eu não estou construindo nada vamos estudar qualquer coisa uma guarnição meu querido vai só reage posso ficar aqui de babá em vocês sério eu vou focar nas minhas coisas eu vou ter que mandar o ichit ali pra terminar de bater com o ronê porque eles ainda estão vivos enchendo o saco se eu ficar parando pra defender meus vassalos toda hora não jogo campanha renda de spolios seria interessante aumentar pra gente ganhar bastante dinheiro batalha relâmpago também vamos pegar a primeira aqui batalha relâmpago depois a gente pega essa aqui pra reduzir mais renda da manutenção e depois a gente pega aqui de spolios pra aumentar em 30% que a gente ganha porque spolios altos são sempre bons pra ganhar dinheiro tá eles devastaram a cidade de toranlec aqui é bom porque é um clima adequado pra eu ocupar então se eu quiser vir pra cá depois é super tranquilo vou até ajudar vocês elfos pra caso vocês queiram bater no caos vai lá vamos focar aqui em atacar unidades vai ajudando aos pouquinhos aí mas vocês vão ter que se virar tá mais 3 turnos pra terminar de construir as coisas ali tem algum lugar que eu não tô cobrando renda não todos estão cobrando e todas minhas ordem pública estão caindo por causa da espada de cane provavelmente menos 6 da espada de cane é isso menos 8 da espada de cane então eu tenho que construir depois a construção de ordem pública pra dar uma estabilizada que senão vai ficar tecendo toda hora e vamos ter bastante rebelião mas o alimento tá subindo aqui também então daqui a pouco a gente ganha mais um de ordem pública no geral acho que tecnologia de ordem pública a gente já pegou todas se tiver outra seria bem útil crescimento tem essa aqui ordem pública para todas as províncias só terminar de precisar essa ali que falta um turno aí a gente já pesquisa aquela ali então Treti Rabotinho durante muitas batalhas incontáveis atos de traição o comandante Treti Rabotinho do clã Richto provou ser um mestre da astúcia mesmo para um Skaven que espera táticas duvidosas é amplamente admitido que Treti tem o dom de lutar sujo de fato o repertório de habilidades dissimuladas de Treti e sua famosa boa sorte levaram a uma série de ações lendárias Vesquite foi o alto executor do clã Shashin durante a queda de Mordaheim bom gente é isso toda a história dos skates aqui está coberta a do clã esquisito também a do Iktgarra todas as unidades que não estão no jogo eu já li para vocês então o restante agora é só gameplay tá e a nossa campanha como eu disse vai até a parte das invasões dos anéis do caos para ter um desafio final para a gente então ainda vai demorar um pouquinho para acabar é bom que a galera está gostando bastante então vocês vão ter bastante episódio para aproveitar ainda mas a média normalmente sempre chega perto dos 20 e pouco episódios então é bem provável que por lá já esteja perto do final tá a lua tortinha pegou a cidade aqui do império os anões os anões foram destruídos o mundo está completamente virado ao contrário aqui eu diria eu vi que desembarcou um exército ali na costa subterrânea talvez eu consiga pegar a emboscada oi o que o o o E aí 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 Alô Boa tarde Ele não tá no momento E aí 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 Mas eu vou deixar ele se virando mesmo Não vou ficar aí atrás não Horrores incompreensíveis Uma enormidade de horrores divinos para orientar nossa dança perdida Crescente uma unidade de abobinação no Fosse Infernal Ou o exército gerado na estrutura da Subterrópole e Avermaré Maldição da Espada de Keine A escuridão dominou a sua alma A sua morte é capaz de libertar você Espada de Keine possuída por tempo demais Diminuiu o feito da hora de liderança Ordem Pública mais dois Ou menos dois E agora a gente causa medo ao lutar contra os Elfos Nobres e os Elfos da Floresta Tá, altas rebeliões aí pra gente Sir John Tidewell Isso não parece ser coisa muito forte do seu exército não, meu querido E você tá em marcha E ele tomou uma emboscada Bom, a gente ainda não teve nenhuma batalha hoje, né? Então acho que seria justo a gente dar uma lutada aqui E eu não vou pegar mais alimento porque Eu acho que não vai dar nem tempo de invocar 5 ratos Quem diria 8, né? Então vamos lá Ok, começamos com 12 eventos de magia Vamos tentar pegar um pouco mais aqui Aparentemente a gente pegou o reforço da guarnição também Mas eu acho que nem vai ser necessário Temos aqui atrás uns fidalguinhos Eu vou usar os snipers aqui pra derrubar eles Só que numa distância bem maior Bem de sniper mesmo Tipo daqui Daqui eles vão ter alcance já Pode espalhar o máximo possível aqui E a gente vai incomodar aqui as infantarias dele Com os nossos esquivinhos escravos, né? Padrão Enquanto a gente ataca o resto Eu vou deixar, no entanto, o meu senhor aqui Pra ficar bufando os esquivinhos escravos Pra eles serem mais chatos ainda do que eles já são Então vou ficar aqui vocês Rataiadas, vocês parem aqui 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 Tá, temos praticamente o suficiente pra circundar eles aqui Colocar mais aqui Aí agora o restante a gente coloca aqui na frente Meus monge da praga com incensário também podem ir pra cá E tá todo mundo bem posicionado, está Tá, começa, pausa Atira nos sidalguinhos Vem pegar aqui os arqueiros Relíquias Vamo lá Todo mundo incomodando bretonianos Que toda hora tenta fazer cruzada aqui na estália Querendo pedir pra morrer, né? Tá, todo mundo já tá clicado pra atacar alguém É... Meu profeta Posso invocar mais rataiadas Mas no momento eu vou começar com uma incineração aqui Jogando pra trás aqui Aqui no caso é onde eles estão andando Então toma o sino aí Escuta o sino da... Da sua destruição, meu querido Eu devia ter separado todo o meu exército aqui porque senão vai ficar uma zona Mas todo mundo aqui ganha ataque... Um ataque aí de veneno Tira o ataque corpo a corpo de todo mundo aqui em volta Buffa aqui a nossa galera Bafo pestilento aqui na galera E aí nossos snipers Como é que tá nos fidalguinhas aí? Muito bem, eu imagino Eles estão em marcha, a batalha vai acabar rápido Falei que não era tempo de invocar o oito ratos Coloquei cinco ainda, nem precisava O Sr. John só veio apanhar É... Sr. John, meu querido Acabou pra você, mano Só veio me dar alimento, né, pelo visto Deixa a galera perseguindo aí, na diversão Vou ganhar experiência O exército inteiro vai morrer mesmo Só que é bom ganhar experiência Aí, olha a guarnição que ele tinha ainda pra usar, se precisasse Sério Dá até dó de um exército desse que vem atacar você com uma puta guarnição dessa De bônus É, acho que tá bom, já deu pra matar bastante gente Pobre Sr. John, veio de tão longe apenas para morrer tão facilmente Magnetita de obsidiana Magnetita de obsidiana Magnetita de obsidiana pura contém muitos gêneros sombrios aprisionados por um sultão feiticeiro cujo nome se perdeu no tempo É um poderoso artefato de anti-magia A desgraça da senhora É... não tão sagrada agora, não é, meu senhor? Deitando aí na sua própria sujeira Onde está sua senhora agora? Derrotou Sr. John Tideweld Corrupção em benefício da facção controladora mais um Ou seja, a gente tem corrupção de scaven para todas as nossas regiões agora Bônus de investida mais 10% Muito bem Seguimos para a praga scaven para pegar nossos monjos da praga agora É... vamos colocar aqui Aqui, porque eu quero buffar o nosso monjo da praga Doze turnos para pegar o crescimento ainda, para melhorar a cidade Hum... oito turnos para melhorar essa aqui? Caramba, velho! Ou eu poderia juntar e melhorar essa aqui, que vai melhorar nosso projétil no caso, né? Melhorar o projétil é sempre chato para quem está atacando Porque as torres acabam até morrendo Tá, eles conseguiram bater em um exército aqui, isso é bom Cadê os outros? Já morreram todos? Sei lá quantos tem ainda Enfim, estamos aqui guarnecendo a nossa região Acho que eu vou juntar mesmo para melhorar a guarnição aqui Nível 4 Para melhorar nosso projétil, que vai valer bem mais a pena É... vamos pesquisar aqui o negócio então da... Ordem pública, vai demorar bastante Mas... Vamos ganhar bastante bônus aí no processo Afinal, quanto mais tecnologia, melhor, né? Sempre Tá, vem até Sartosa aqui, Ikt Que nós vamos lá para a Bretônia Do deserto Tá, o meu sacerdote pode seguir a viagem para lá Aqui, é... Não sei se eu quero gastar nada, porque eu falei que eu vou juntar o dinheiro, né? Então acho que eu vou só juntar mesmo, não vou gastar nada Daria para eu gastar aqui com uma guarnição aqui E depois acho que sobra o dinheiro Não... A gente vai precisar de quanto? Cadê? 7500 Vai dar... 3500 Vai dar... Vai dar 7500 certinho Então... Pode deixar aí Tyrion aparentemente está vindo pelos portões ali do norte Provavelmente vai querer atacar a gente Bom, pense pela positiva Eu vim aqui dar uma agitada no vórtice, né? Porque aparentemente eles não estão brigando entre eles Então eu vim aqui para brincar com todo mundo Só preciso liberar o Ikt ali depois de derrotar a Bretônia E tem a casa dele aqui e o vórtice é nosso Porque a maior força dos elfos é atacar à distância E o Ikt é formado o exército inteiro disso, então... Não dá para você competir 30 flechas com uma metralhadora que dá 100 tiros, né? Ah, os vampiros estão avançando bem Está uma loucura essa campanha, velho Eu gosto assim Quando acontece as coisas do mesmo jeito, fica até cansativo Ah, de novo aconteceu isso Mas olha que legal A Bretônia pertence a orcs e Skavens O Império pertence a orcs e vampiros Mendelina está praticamente sozinha Os orcs dominaram a região dos roteiristas Distribuíram os anões Então está uma campanha bem peculiar Assim que eu gosto Eu vou recusar porque não muda nada para mim ou recusar ou aceitar porque não vou perder a vassalagem E meu vassalo não está fazendo nada, então não compensa nem ajudar E os presos vermelhos estão mega longe Não sei porque estão declarando guerra Uma rebelião cheia aqui de vampiros Em NUM, aparentemente Isso aí, meu querido, vai lá ganhar experiência nas rebeliões Delinquedina Vai lá repairing isso Mas vai usar a leva pro Papa E você pode também conquistar a da loja Vai mais preparado Isso aí, no complainada Tem que começar das delas A cirurgia foi devastada, eu espero que os reis da tumba pegaram uma cidade deles, espero que o esmagador de cabeça vá lá e ocupe, que é uma cidade de interesse deles. Então Thorachar 7500 aí, serão muito bem gastos, então pode usar todo o dinheiro, não tem problema. Bom certo, esse aqui está quase cheio, o que ele está recrutando demais aqui? Guarda Marinha, com o Ikt, não temos nenhum barco aqui atrapalhando o nosso caminho, quantas cidades da Bretonha ainda tem? Cadê? Cinco, então essas três aqui, provavelmente duas mais para baixo aqui. Não vou conseguir recrutar nada aqui ainda em Pregs Cave, então só fica aqui dentro mesmo. Guarda Marinha já está sendo melhorado ali. Eu quero muito vir aqui pegar esse portão. O cachorro do meu vizinho ficou louco. Eita, o que está acontecendo hoje? Enfim, eu quero muito pegar os portões aqui de Avelorn e aqui também, porque como eu falei para vocês, fecha um caminho do Forte, então é muito útil. A gente precisa pegar nível 15 aqui com o nosso mestre demonologista, que no caso é esse carinha aqui, né? Mestre bruxo, na real. Mestre demonologista é o engenheiro, então? Estou confuso. Cadê meu exército que tem o engenheiro? É o do Cospereba. Engenheiro demonologista, não é mestre demonologista. Ah, eu não sei. Ah, eu podia botar equipamento para os heróis também, né? Eu sempre esqueço de colocar para os heróis. Bom, ataque de magia você já tem, aparentemente, por algum motivo que eu não sei qual. Por que você tem ataque de magia? Talvez seja isso aqui que deu ataque de magia para ele, né? Enfim, não sei. É, coloca que arma então? Essa. Talismã. Coloca resistência magia 10%. Armadura. Coloca essa aqui. Item encantado. Põe isso aqui para causar medo e pavor. Taixa de pesquisa para a facção toda, que ajuda. Liderança mais alta ao estar contra humanos. Tá. E para o assassino aqui. Arma com dano de magia. Talismã. Bloqueio de projetos para os aliados ao alcance. Vai ajudar brigando com os elfos. Armadura de pedra dimensional. É uma explosãozinha que causa, né? Se me lembro bem. Botas e foguete é bem interessante também. Que vai deixar usar o caça inimigos. Mas a armadura aqui de 60 também é útil. Mas vamos colocar armadura de pedra dimensional. Na verdade é uma da discordia. Vai te ajudar bem mais. Tá. E para o costa pereba. Acredito que os itens deles estão muito bons, né? Porque eu já olhei várias vezes durante a campanha. Então não tem interesse em mudar nada. Para o nosso queridíssimo aqui, gabronador. Ele está sem armadura ainda. Coloca essa aqui. E... resistência física. Põe resistência física. Já que ele está com a máscara de Kayne. Pô, com a espada de Kayne. Não quero que ele... Que ele perca ela. Então... Põe isso aqui que aumenta as recargas. Uma bandeira que causa veneno. Essa é interessante. Ok, nosso alimento está no máximo aqui. Então estamos com uma liderança muito boa. Para os nossos territórios. Se a gente tiver que defender algum lugar. Eu estou com vários impérios subterrâneos aqui. Mas quase não estou construindo mais nada. É uma pausa nas construções de impérios subterrâneos. Mas o que eu queria muito testar é esse exército da Vermaré aqui. Para ver se... Está sinistro mesmo. Então eu poderia mandar aqui em Jethershafen. Que atrapalha a Nordland. Eu acho que o exército fica sob o meu controle. Depois. O problema é manter ele, né? Mas vem a Abominação Infernal e tudo. Então é bem interessante. Tanto que eu poderia colocar até em alguma das cidades dos elfos aqui. Tipo o Bigorna do Val. Porque está bem fraca. A guarnição. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou mandar uma Vermaré ali. E só consome alimento aparentemente. No nível 1, né? Depois aqui de boa. Então. Passo o turno de novo. Eu achei que esses exércitos do caos iam fazer a maior estraga ali no Vortex. Mas aparentemente não. Que é triste. Inclusive eu tenho que aumentar aqui a velocidade dos meus heróis. Porque eu esqueci de aumentar isso. Eu sempre esqueço. Heróis rápido. Aliança Militar, Ivireze e Lothurn. Depois de apanhar junto ali para o Costa Pereba, né? Não me surpreende. Depois que eu bater no exército de Ivireze de novo. Aí eu vou atacar aquela cidade que eles têm ali. Que eu acho que é a única que eles sobraram, né? Na verdade tem a das ilhas aqui também. Região Alessali. Aqui embaixo. Parece que é a mesma. Confederação, Império e Ostermark. O Império então está resistindo aí de alguma forma ainda, mas... Só fez ele se aproximar mais do caos nessa confederação. Bom, o Orion finalmente saiu da cidade dele. O que é deveras preocupante. Porque se os elfos começarem a agir... Tanto que o Durthul tinha um exército que estava fora da cidade, olha. Dos subterrâneos de voltando. Se o Orion decidir me atacar também, vai ser chato. Lá vem o Ingmir. Cheio de vontade para cair na minha emboscada, obviamente. Tá, eu vou só matar ele porque... A gente já bateu várias vezes nesses elfos, né? E assim eu preservo o soldado. Costa Pereba não aguenta mais esmagar a elf com a mão do Ogro ao redor dele. E assim eu já falo. E assim eu falo. E assim eu falo. E assim eu falo. Vocês podem ir lá proteger o cara que é Isler de vocês, até conseguir uma guarnição, mas vocês ficarem navegando para nada. É, realmente tem que destruir esses elves aí, toda hora meus vassalor que vai lá se matar em cima deles. Se a bomba não tivesse sido nerfada, já dava para ter explodido essa floresta aí. É pegar ou largar? Costa Pereba. Ao longo das últimas semanas, seus engenheiros demonologistas relatam que peças de seu estoque sumiram. Seus espiões seguem um ladrão até Alcovilde e descobrem que um de seus senhores está construindo em segredo uma enorme garra mecânica para esmagar rochas indestrutíveis, a fim de extrair as pedras dimensionais contidas. Tomar a garra? Ou exigir um percentual? Eu vou exigir um percentual, não quero dinheiro. Lâmina de Nurglitch. Essa lâmina foi besuntada com os ungentes especiais dos senhores da peste, e até um simples arranhão feito por ela causa infecções fatais. Aprendiz de achachinhos. Os que falham em aprender, falham em viver. Por mais um inútil, segundo que seja. Então vai ter rebelião em Leonese, Parravon. Rebeliões para todos os lados. Calma aí que eu vou ter que lutar essa. Deixa eu botar aqui os level up que eles ganharam. Coloca aqui. Para o assassin mortal. Para o engenheiro, coloca... Dimensão da Hora de Liderança. E aqui em cima quantos turnos falta aí? Já está com o Muralha ali em Elisa, muito bem. Melhorar para isso aqui também seria interessante, para melhorar para os corredores cruéis, que dá mais dano. Bom, já que o Orion decidiu sair dali, vamos melhorar logo nossos zeros aqui com o Monge da Praga. Para a gente conseguir lutar contra ele, né? De alguma forma útil. Quatro Monge da Praga aí. Ikit, mais do que nunca, vai logo lá bater na Bretonha. Provavelmente até pega essa região do deserto para mim, que é um clima adequado, então... Tá, um bônus aí para a galera, de força da arma. É que um turno eu estou aí, Lu, hein. Fica tranquilo. Você botou a guarnição em quais cidades aí já? Quase todas, né? Fírus é a que tem mais. Pegar umas catapultas garrapés seria bem interessante também. Quantos turnos que demora? Vou construir uma. Quatro pelo global. É meio chato. O Monge da Praga pelo global, ele custa... Cadê? Custa mil, que é mais barato que a catapulta, e demora dois turnos. Então, pega aqui três Monge da Praga, tira aqui três Ratalhadas, pega três catapultas garrapés. Esse aqui é o Exército da Doença. Realmente, não foram muito longe o Exército do Caos, não. Estou bem decepcionado com isso. Mas eles estão recrutando aqui. Quebra a Dau aí, e você está atacando o Elfo, beleza. Não vai ficar ganhando experiência atacando a guarnição desse portão aqui. Até que ela esteja bem fraca para eu atacar depois. Esse dinheiro restante que eu tenho, o que fazer? Poderia melhorar minha Miragliana aqui, aumentar o dinheiro que eu estou recebendo, né? Sempre bom melhorar nossa renda, então acho que eu vou fazer isso mesmo. O Beleão aqui está cheia. É, realmente, o Mestre Demonologista só pode ser o Mestre Bruxo, porque não tem um chamado com esse nome, só tem Mestre Bruxo. Ah, e vamos lá atacar aqui a Lesali, que eu antes que eu esqueço. Pode pôr só cinco, porque eu acho que a gente nem vai usar tudo isso. É, eu acho que eu vou tirar o carinha aqui do Ogro Roedor, só para ele lutar na muralha e depois eu devolvo. Então daqui a pouco você volta aí, quebra ossos, fica tranquilo. Então com as perebas, faz tempo que você está em cima do Ogro Roedor, é bom que você exercita as pernas de novo. Esse aqui de tirar a liderança, pode colocar para o nosso senhor, porque ele vai estar sempre na batalha, né? Então ele tirar a liderança dos inimigos é muito bom. Vamos salvar aqui. E bora lá. Ok, começamos com 2300 de magia, está ótimo. Vamos colocar aqui o assassino na frente já. É, vocês aqui do lado. Alguns roedores vão esperar aqui pacientemente, porque talvez vocês não lutem. É, esquivam escravas para aqui atrás, com as ratalhadas. Todos vocês fiquem aqui. Sucesso, fica aqui. Pausa, vem para cá. Engenheiro do Monologista aqui, você aqui. Esquivam escravas aqui, vocês aqui. E o restante vem para cá. Já podemos começar a incomodar um pouco os arqueiros dele, eu acho, aqui. Sempre bom. Sempre bom usar essa magia em muralha. É um prazer imenso. Até os status do nosso senhor aqui sem montaria, já está um absurdo de forte. Tentar usar o mínimo possível de unidades que eu precisar aqui, só para realmente economizar força. se aproximar que vocês vão subir junto com o senhor. Se eu invocar ali atrás, eu vou perder muita gente. Vamos tentar pegar esses leões brancos da classe, que eu vou machucar eles. Vocês podem subir aqui. 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 Tá uma magia em muralha nos leões brancos da classe. Então, vocês vão ir para cima dessa galera aqui, desses arqueiros, do outro lado. Tá atirando o que, véi? Nos ogro? Daqui a pouco que essa galera sai aqui dessa Essa torre Bom, eles não mataram o primeiro grupo de ratalhadas que eu invoquei E o segundo já tá prestes a chegar, então Dá uma explosão aí Vou invocar aqui outro grupo de ratalhada Uma penalidade de magia pra todo mundo que tá aqui Peraí que vai juntar mais gente ali aparentemente Então vou esperar Ah, essa aqui já juntou bastante Ah, você errou da pior forma possível esse míssel aí, meu querido Tá, segue lá Vamos atacando os arqueiros deles Tá, quase que o próximo grupo já tá chegando E eles ainda não mataram os outros dois Nem botaram pra correr Então vamos descer ali pra ajudar Dois grupos Mais um grupo aqui Mais ou menos um pouco dimensional Explosão de novo aí Esparando o tormentador Ninguém vai ao lugar nenhum Olha que status maravilhoso Zero, zero Até o esquivinho escravo mata desse jeito Com tanto debuff Tá, eles ainda não mataram os grupos que eu invoquei aqui E tá vindo mais um ainda Só que esse grupo vai pegar esses arqueiros que estão aqui Pensando em fugir ainda Depois a gente fala que é aqueles pequenos que estão ali lutando Talvez já as cabecinhas ali, ó Tá a cabeça namorada Aparentemente, o portão quebrou Tá a cabeça namorada Tá a cabeça Trouxeram uma águia aqui, eu não acho que vai ajudar muita coisa não, mas... Ok né, vamos ali pegar o general deles Só jogar todos os jogadores frente a essa águia aí que tá tranquilo Na verdade vem um de vocês pra cá porque tem uns arqueiros ali atirando a gente Águia correu, o senhor deles correu Vai pra cima do senhor dele, tem espada do atramentador de novo? Então por favor Vamos dar o discord dele também de novo, esse debuff aqui também Pronto, aí ele tá sem nenhuma defesa cor pra cor basicamente, é só matar Literalmente qualquer um de vocês pode bater nele que vocês estão dando gente, vai Tá, começa a vir a praga tempestuosa aqui que talvez eu tenha que colocar você para bater na águia Vou acelerar aqui porque só precisa do senhor deles morrer e acabou a batalha Tá, ignora esses saqueadores alirianos aí Acabou-se E ainda temos exército suficiente pra defender de um possível ataque de Lothurn Ok Vamos ocupar isso aqui no nível 3 Na verdade tá no nível 4, pode vir uma guarnição melhor ainda Já tá com isso aqui nível 2, então é bom pra gente se defender Ivireze foi destruída Colar de penas, uma corrente com plumas de muitas bestas, seus feitiços permitem ao usuário que ataque criaturas voadoras com uma fúria selvagem Põe uma guarnição aqui, repara isso daqui Agora em torno de Ivireze, posso até tirar isso aqui então, porque já tem essa construção aqui, não precisa ter de novo É... coloca aqui Velocidade Esse já é bem rápido, segundo o roedor, coloca aqui mesmo Devolve aí o quebra-ossos Decretam botar alimento Rebellion de agora, Leonese A guarnição de Leonese não tá forte, mas... É assim, tem guarnição, então é o suficiente Se tiver guarnição, dá pra gente se defender de alguma forma aí Tá, acho que é só menos passar o turno de novo, né? Aqui já terminou de recrutar os natalhos que eu pedi Já Sete turnos ainda pra melhorar aí a cidade Passemos o turno Tô chegando em Loterne aí pra espalhar essa peste Rebeliões para todo lado Mas a espada de gain é nossa Noctilhos, não, obrigado Só para que não agressão e acordo comercial tá ótimo Inclusive você poderia estar aqui atacando Loterne também Pra ajudar a atrapalhar eles enquanto eu ataco Tá, é bom O Orion está me deixando De veras Curioso Para saber o que ele vai fazer Ele acampou do lado do meu vassalo Está chegando um exército de safra Aqui por baixo, aparentemente Dois exércitos de safra Com o Belenar, o Sábio de novo Que já apanhou também uma vez Para o Costa Pereva O Costa Pereva está praticamente Coleçando cabeça de Elfo Nobre Pena que vai demorar bastante Para construir as guarnições De Ele Salle Aqui se tivesse guarnição Era tranquilo Faz uma emboscada ali O exército dele não sabia nem Que atingiu ele Mas eu vou fazer a emboscada Do lado de fora Para eles acharem que não tem guarnição E nem exército Aí eles vêm para cima E morrem para a emboscada de novo Igual aconteceu Incontáveis vezes Com exércitos de elfos Vou até dar uma acelerada aqui Nenhuma dessas facções No momento me importa O que elas estão fazendo Só os elfos mesmo Elfos e Khaos Tá Essa facção de servos do Khaos Que é a que está atacando O Vortex Ainda está meio a meio Ou seja Eles ainda devem ter Pelo menos quatro exércitos Porque a força está igual a minha E eu tenho quatro exércitos Então Vai lá meu querido Confio em você Tem total meu apoio Para continuar atacando O lado esquerdo Tem total meu apoio Pelo menos ele ganha a experiência E quem sabe Tem que fazer uma emboscada Para atacar Vamos ver se ele ataca Isso A gente defende mesmo Também demora três turnos Para construir isso aqui Oito para construir isso Difícil Bom Eu vou ficar do lado de fora De emboscada Para de cobrar tributo Por enquanto Melhor isso daqui Aqui vamos colocar Ordem pública Acho que é melhor Já que a gente já perde Ordem pública aqui E estamos perdendo mais ainda Por causa da espada de Khaene Então Não é bom a gente Abusar Torquo Alho vai ter uma rebelião Já já também Também está precisando De uma ordem pública Meu sacerdote da praga Já alcança Nesse turno Para no próximo Ataque a guarnição No portão Fênix de novo Muito bem Nós aí minando a guarnição Antes mesmo de atacar Isolar Avelorn Vai ser muito útil Para mim Como é que está aqui O recrutamento Mais um turno E já vai estar bem melhor Eu não tenho dinheiro Para pesquisar Para colocar mais ninguém Para recrutar no momento Estamos gastando bastante Mais wicked Não vai conseguir desembarcar Nesse turno Se eu Não usar marcha Então Ou consegue Espera aí Porque aqui Aparentemente ele consegue desembarcar Então Ah não Vai faltar um pixel Então desembarca aqui mesmo Longe da guarnição de filhos Obviamente Porque senão Vai vir dois exércitos cheios E a gente ataca eles No próximo turno Vamos passar o turno Mais uma vez Provavelmente o Belenar Vai vir aqui se matar Também tem o exército Do Tyrion E do Príncipe Henrique Aqui perto Que pode ser um problema Pelo menos até a nossa guarnição Ficar pronta Não O Tyrion Tá indo pra outro lugar Tá Tá nem aí Avelorn O que você tá fazendo Nada demais Então Passa o turno Até chegar os outros elfos Eu tenho apenas um Só terminar esse turno Aqui Eu já encerro Porque o vídeo Tá ficando meio grande Vamos lá Vez dos elfos nobres De facções menores Não sobrou muito A facção de elfo Crassus e Saffari Morreu Plau Como assim foi visto Meu querido Ele tá em marcha? Poxa Coloca de volta Aqui pra você Mas ele não tá forte Poxa Por que que falhou Emboscada Eu não sei se ele tá em marcha Se ele tivesse Apareceria aqui No caso A instância que ele tá Então eu acho que Vou ter que lutar contra ele Tá Vamos fazer essa batalha Então Antes de a gente encerrar Aqui Porque senão Ou eu poderia resolver Quanto será que eu vou perder Se eu resolver essa batalha Eu recupero fácil Ah, então de boa Já afetei o balenar Várias vezes Pega a reposição aqui Beleza Agora minha guarnição Continua livre aí Pra Terminar de ser construída Acho que agora Que eu peguei todos os elfos Aqui do lado direito Eu vou até entregar de novo A cidade de Mucilom Aqui, Leonese Pro meu vassalo Ork Mesmo que ele não consiga manter Se bem que Perder o Mucilom de novo Vai ser um saco Porque o Mucilom volta Mó forte Então Não, melhor não É, esquece Esquece Só se eu perder a cidade Pra rebelião mesmo Fora isso Eu vou ficar com ela É Muito bem O meu vassalo De uma esfera Atacou ele aqui Fez finalmente alguma coisa E eu vou só resolver Porque não precisa fazer nada Assim a gente mata O deserto inteiro Ele matou 304 Muito bem Meu querido É isso aí Agora espero que você tenha Ganhado bastante dinheiro Pra fazer alguma coisa Com o seu exército Viu que obediente Que ele foi Ok Prague foi devastada Pelo caos Gente Peraí que tá subindo um caminhão Aqui Eu não vou ler Porque senão Minha voz Já sabe Como é que vai ficar Tá Nossa renda desceu bastante Agora Porque ele terminou de recrutar Essas unidades Todas aqui Mas o deserto Tá ficando bem forte O primeiro grande desafio Em enfrentar o caos E Todo escolhido eterno Teve que lidar com o prague Primeiro Antes de liberar Sua verdadeira invasão Tá subindo outro caminhão Peraí Que maravilha Tá fazendo um clipe Nesse canal De todas as vezes Que passou um caminhão No meu vídeo Vai ter um vídeo De 10 horas Antes de lançar Sua verdadeira invasão Todos que tiverem Que enfrentar prague A cidade queima E os deuses do caos Estão festejando A sua decadência Em seus salões decadentes Ok Rebelião na Estária Vai ter também Iktigarra Eu vou atacar Eles aqui No próximo turno Então No próximo turno Não Vou atacar agora Mas na próxima parte Então gente Se você gostou Desse vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo Com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não tiver inscrito Na próxima parte Iremos aqui Destruir a Bretonha De Curronese Tudo der certo Continuar lá Avançando no vórtice Na medida do possível Porque temos que Reforçar as regiões Não dá pra sair Atacando todo mundo Porque Temos um exército Em cada ponta Enfrentando múltiplos exércitos Então tem que tomar Cautela Nos nossos movimentos Mas assim que o Ikt For pra lá A gente pega Sem nenhum problema O vórtice inteiro Então Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Iktigarra Fechou o vídeo Obviamente E Falou